O Rô Torudu Panacuatia Levantou o zagato, jogou a coluna no chão O Rô Torudu Panacuatia Levantou o zagato, jogou a coluna no chão Derrubou, fez Fortaleza, Fortaleza de Cátano Foi a maior viapidoba que o vento norte levou Derrubou, fez Fortaleza, Fortaleza de Cátano Foi a maior viapidoba que o vento norte levou Depois veio uma nuvem de poeira Que sufocou o Paracaná Depois veio uma nuvem de poeira Que sufocou o Paracaná O boi do oiteiro está carente de toada Lá não tem cantador pra comandar o pai da malhada Dessa marca de cantador Eu mando botar na fila Pra respeitar o meu valor Boto todo de joelho Pra provar chiqueira dor Dessa marca de cantador Eu mando botar na fila Pra respeitar o meu valor Boto todo de joelho Pra provar chiqueira dor Atuares, vamos lá Dessa marca de cantador Eu mando botar na fila Alvesão, alvo o tiseiro Todo mundo Dessa marca Atua da botar na fila Atua da botar na fila Pra provar chiqueira dor Eu mando botar na fila Boto todo de joelho Pra provar chiqueira dor Mais uma vez, todo mundo Dessa marca de cantador Eu mando botar na fila Pra respeitar o meu valor Boto todo de joelho Pra provar chiqueira dor Boto todo de joelho Música Boto todo de joelho Pough vai buscar Pough vai continuar Boto todo de joelho Boto todo de joelho Boto todo de joelho Eoura... Pough vai ganhar É da sua cidade onde eu tô falando lá no chão Ter um pouco em Fortaleza, Fortaleza de cantador Foi a maior que a cidade do vento do norte de burro Ter um pouco em Fortaleza, Fortaleza de cantador Foi a maior que a cidade do vento do norte de burro Ter um pouco em Fortaleza, Fortaleza de cantador Ter um pouco em Fortaleza, Fortaleza de cantador Eu vou passar na vida pra respeitar o meu valor O corpo de joelho pra falar que tem a dor Ter um pouco em Fortaleza, Fortaleza de cantador Eu vou passar na vida pra respeitar o meu valor O corpo de joelho pra falar que tem a dor Em Fortaleza, Fortaleza de cantador Beleza de cantador Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.